E o preço de material escolar também entra na conta agora de janeiro, né gente? Nossa equipe foi saber como está a procura em livraria, papelaria e as orientações do PROCON para que o consumidor não seja lesado. Fernanda trouxe a filha, Ana Cecília, para comprar o material escolar. Aos 10 anos, ela já sabe que precisa escolher os produtos sem deixar extrapolar o orçamento dos pais. A gente conversa e ela tem que começar a entender, né? Não adianta chegar depois e ou não gosta porque não usa depois, né? E ela tem que entender quanto a gente trabalha para ganhar e o valor de cada coisa. Tem hora que ela se assusta, tá vendo que a gente rala muito para poder ganhar. E dá para fazer tranquilo? Dá, tá. Estou animada para usar o material e fazer amigos novos. Nesta loja no centro do Recife, a caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores pode ser encontrada por R$ 27,90. Já as canetinhas hidrocor com 12 cores custam R$ 21,99. Este kit com quatro canetas esferográficas está saindo por R$ 5,59. Em algumas lojas, as promoções e facilidades de pagamento são atrativos importantes para o consumidor. Mesmo assim, a dica é sempre pesquisar. Há menos de um mês para o início das aulas, a procura pelo material escolar deve crescer. Nesta livraria, o movimento chega a aumentar em cerca de cinco vezes. Tatiana decidiu comprar logo os livros da filha. Acho que a estratégia é a gente fazer pesquisa de mercado, né? Então a pesquisa de mercado ajuda a gente, só que existem coisas que são tabeladas. Então não tem muito o que pesquisar, não. Tem livros que realmente a gente precisa comprar porque vai esgotar. Então a expectativa é comprar para que ele chegue no prazo do dia da escola e tenha o livro disponível. Então o material está todo comprado desde dezembro. Na verdade, faltava esse livro aqui agora que a gente acabou de encontrar. O PROCON lembra ainda que os pais ou responsáveis não devem se preocupar apenas em economizar. É preciso verificar se os itens pedidos na lista do material escolar são de uso coletivo. Nesses casos, as escolas são proibidas de solicitar. Para facilitar essa identificação, uma nota técnica foi publicada no site do órgão de defesa do consumidor. Nela, é possível encontrar a lista dos produtos proibidos. Há exemplos de álcool, brinquedos, jogos e copos descartáveis. Uma nota técnica é informativa, tanto para as escolas como para os pais responsáveis, alunos, terem ciência do que é permitido e do que é proibido na lista de material escolar. A nota técnica está lá no site do PROCON Pernambuco, é de fácil acesso. E aí o consumidor, o estudante, o pai responsável, pode acessar essa informação para ter ciência desses direitos. O PROCON reforça ainda que também há regras para a venda de materiais e livros nas escolas. Tem escolas que têm o seu material escolar próprio, personalizado. Nesse caso, é possível. Pois é, qualquer dúvida, você procura aí o site do PROCON com todas as orientações, inclusive sobre essa nota técnica. Tá aí, né?